A CIDADE NO BRASIL Com sorte eu tô enferrujada. Se não, já ia até na piscina de biquíni esperando vocês chegarem. Foi você que esqueceu a pasta, né? Uhum. Marco, muito prazer. Bárbara, mas pode me chamar de babi. Babi. Ah, é? Olha aqui a sua pasta. Obrigada. De nada. Foi, Andy. Obrigada. Sabe que eu já vi essa sua moto no fórum? Nunca ia imaginar que era sua. Se eu tivesse visto essa moto, também não ia imaginar que era sua. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Obrigada. Aquele cara é o que, senhor? Ex-noivo. Atual Stalker. E um eterno imbecil. Devia ter um jeito de criar tipo um campo magnético contra a ex, né? Sei lá, toda vez que um ex aparece, ele pá! Leva um choque, arremessado pra longe. Sabe que eu nunca trouxe ninguém aqui? Sério? Acho que eu me acostumei a fazer as coisas sozinha. Até prefiro. Quer dizer, com você é diferente. Acho que você apareceu no meu sonho, antes de eu te conhecer. Sério? Sério, juro. Como é que era esse sonho? Ai, não sei se eu tenho coragem de contar. Tenta. A gente, enfim, tava na moto, correndo muito. Tava chovendo. E você derrapou, caiu, machucou o braço. Aí a gente entrou num galpão escuro. E? E... Acertei. Acertei. Aham. Eu não tô afim de me relacionar, não quero nada sério, enfim. Você não precisa gastar saliva com historinha comigo, entendeu? Entendi. Mais ou menos. Tô querendo dizer... É que se for pra gastar saliva comigo... Gasta de outra forma. Fiquei com medo que você não viesse. E eu fiquei com medo de vir. Uma entrega pronta. Obrigada. Mandinho. Quem mandou? Marco. Ainda bem que você veio. Posso? Claro. Descobri que ele vive num paradoxo. Obcecado pela verdade... E misterioso ao mesmo tempo. Mas pode ficar tranquila. Eu acho que ele não é perigoso. Tive que ir. Um dia te conto tudo sobre mim. Obrigado pelo melhor limite da minha vida. Tão difícil pra mim confiar em alguém. falar sobre o que eu sinto. Ultimamente, eu passei por muita coisa... complicada. Ainda passo. Só que com você do meu lado, eu tenho a sensação de que as coisas podem voltar a dar certo pra mim. É que eu tô completamente apaixonado por você. O meu divórcio com a Paula tá pra ser homologado. Agora. E aí eu vou poder recomeçar a minha vida. Não é? É melhor a gente esperar então, né? Eu já esperei demais, bebê. Eu já esperei demais, bebê. Eu tenho certeza do que eu quero. Você fala tanto que a sua vida é complicada. O que tem de tão complicada que você não pode me contar? Marco, eu acho que eu preciso de um tempo pra assimilar tudo isso. É muita informação. Eu também tô com um problema sério no trabalho pra resolver. Me dá um tempo. Que bom eu te ver acordada. Tempo pra gente. É justo. Eu espero.